Gabriela Ferro vem na adrenalina Prepare-se É a sua sabedoria, inteligência e a versatilidade do Johnny River Vai trabalhando o competidor a Gabriela de São Pedro Tocou bonito e legal Toca a Gabriela Vira o segundo Vamos pro terceiro tambor Eu quero ver o grito de vocês É a charme e elegância Grita colorado Grita Pra reta final Prova concluída Alessandro Mendes Como a gente sempre costuma dizer Olha a dificuldade da freada do cavalo Muito próxima a linha imaginária da foto Celo do Brit Tem que acelerar e a freada Que é muito forte Tempo da competidora 15,723